Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Cara, uma coisa que eu falo que o PUBG Fals falta, igual tinha no H1Z1, velho Raio-X Você ver teu brother pela parede, mano, nossa, ia facilitar muito a gameplay, velho É, né? Pô, se eu tivesse vendo você pela parede, tipo, a silhueta do seu personagem, eu saberia o que você tá fazendo, tá ligado? Sim, é verdade H1Z1 nesse aspecto era muito bom, velho Raiz? Raiz? Erangelzinha Pode ser, pode ser Poderia ter esperado um pouquinho pra anunciar, né? É, não é verdade, né? Olha lá, só vai ter 30 bonecos lá, Tec É Pô, você quer perder o Merangel? Eu tenho um Macau que a gente não vai morrer nem fodendo Eu ia até ser onde é Não quero cair na escola, não, senão a gente só vai morrer Quando for pra pular, eu aviso Tá Mano, sabe onde era legal, velho? Que eu ia falar pra gente cair? É aqui, ó Mano, aqui era legal, velho Mas vamos deixar pra outro dia Lembra... Bora aqui, então Não, 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 não Eu vou dar uma call melhor, vou dar uma call melhor Aqui era muito divertido, velho É, caiu muita gente ali antes É, eu vou marcar só... Eu vou falar só na hora, velho Ah, tu vai marcar o outro, tu vai marcar Pula, 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 pula Basta da escola, porra Bora, Netinho Ah, mano, aí é grave Aí, aí ele baitou até eu, tá vendo aí? Aí é o bait É o baitas Tá mesmo assim, vai ter muita gente aqui, tá aí? Já tem um cara caindo muito do graúdo Vai ter cara aqui, ó lá, um monte de gente aí, ó Olha só de gente A galera gosta de cair aqui, mano Voltou aquela parada, tá ligado? Pra cá, tiro Eu tô enroscando no paraquedas do cara aqui Segura ele, segura ele Cara, cai no bagulho da direita ali, ó Vamos pra trás, vamos pra trás E sim, 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 sim aqui na água, né? Não, 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 era aí não Tá, cai aqui agora Pegando a 12 O cara carregou uma arma embaixo de mim Dá uma segurada só, qualquer coisa Puxa só, não Tô bem Tô bem, um ali na frente Pô Primeiro andar, tem um aqui, Tech Peguei mais um, tem mais um no primeiro andar ali na frente Ah, tá ali no banheiro aqui, Tech Tô indo aí Ah, ele me tomou Tomou três tiros, trouxa Vem Dentro do banheiro Vou passar com tudo de bison 3, 2, 1, fui Relaxa, resolve Peraí Resolve, relaxa Boa mulher, que nice Mano, vai se ferrar, velho No último negocinho que é a tarde de dois Hoje eu tô zicado, velho Você entrou pulando Aí eu falei, ué, cadê o cara? Aí eu fui limpando os negócios Quando eu achei o cara que é a tarde de dois Eu vi, mano, eu vi Eu assisti tudo de camarote Vou rir pro cara cagando na privada, mano O cara me matou cagando, velho Parece os caras que vão jogar mobile lá Aí tá na privada cagando E sai matando todo mundo, tá ligado? Relaxa, né? Tenho, não tilta Dias de luta, dias de luta A gente sabe Não, eu tô titando, eu tô titando não É o que eu tô falando Hum, olha a bomba Só cai quem tem pau grande Eu nunca caí pra redzone Só cai quem tem pau grande A teoria era a contrária, né, mas Na esquerda, na casa, NW Indo pro meio do aberto Nossa Tomou três GSKS, Neto Atrás daquele muro Puta que pariu Não caiu na sorte É lá na ponta? É, não, não Não pingue, não pingue Ah, tá Vai, Tanso Ah, corta o tech Ah, tuas corta, tuas corta, tuas corta Parou em cima, parou em cima, tem cuidado aqui, ó Vou descer Eu quero ir lá na luz daquele cara lá que tu matou, tech Vamos, ele deve ter mira longa, ele tá me atirando Ah, eu vou de AK Ih, olha, carona Não, atira, não, atira Opa Opa Trouxe um presente pra vocês aí, ó Cadê o presente? Eu queria agradecer, ó Agradecer pelo vídeo lá, gostei Ficou maneiro Uh, delícia Cadê mira longa? Cadê mira longa? Cadê mira longa? Cadê mira longa? Alô 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 Caralho, que maior tirada, velho Barulho Uhul, caralho Olha a frente dela, velho Bonita, né? A frente, né? Olha, eu consigo ver daqui Mar, vai calar Eu vou usar, eu parei pra usar fubirico Aham, aham, deixa o pai dirigir um pouco aqui Vamos, ponte Olha o drop ali, tá vendo? Não Ali Vê, vê, vê Só vai, só vai, pau no cu dele Opa, quer parar? Ah não, morreu dois caras Parou, parou aqui Tu viu, tu viu, né? Aham, para aqui, para aqui Atrás, vem um pico Smoke, smoke em mim Carararararará Ai, o cara me deu double caps Vamos lá para a base, eu tenho um... Ah, já chamaram eu drop de alma Quer pegar o tanque para passar a ponte? Não, pode ser, pode ser, boa ideia, boa ideia Tentar dar uma abisoiada nesses caras aqui da frente Tá Lá na... Carro? Fude? Ah, os gostos, os gostos, os gostos Ah, é gostos? Caralho É gostos, é gostos, é gostos É esse cara sim, o outro não Opa, sabe? Acabou Neto, eu quero de novo um x1 com você no soco Ah Tem a primeira vez, claro, né? Bora, Netão, no socão Vai, valendo, valendo, vem Netinho Meu querido A lenda do público Por acaso não dá mais para deixar goste vivo Sei lá se dá ou não dá Já foi muito fácil, muito fácil Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Aconteceu acidente aqui Aconteceu acidente aqui Mano, foi acidente, foi acidente Foi acidente sem meme Eu não sabia que vocês estavam tão perto As minhas últimas Cadê o tanque? Cadê o tanque? O tanque não veio não, Neto Cadê o tanque? Para que veio o tanque Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Não veio Por que que não veio? Eu acho que você pediu muito cedo Ou pediu errado Ou já tinham pedido Ué, tinha dois tanques, cara Vai, valendo, vem, vem Ah, tira o capocole Vamo Neto, vamo Neto Pega o carro, pega o carro, pega o carro Dois na moto, entro Vai lá, vai lá, vai lá Cadê o tanque, velho? Não veio, eu falei pra você, velho Os caras roubaram, eu acho, Tech Não, não roubaram, impossível Cara, vamo pela ponte aqui pela esquerda Bora, bora, bora De carro mesmo? Cara, então Dá pra gente, bora ver se tem Bora ver se tem Não, tô indo na ponte de carro Tem dois caras na esquerda, dois caras na esquerda, dois caras na esquerda Dois caras na esquerda Foi pro meio, foi pro meio Vai aqui na frente Tomou duas Tomou duas, Tech Tomou duas Boa Tô passando, onde é que tá o cara? Vai na frente nosso tanque Ou é outro? Entrou no tanque Roubaram nosso tanque, mano É outro time É outro time É outro time Ô, cês roubaram esse tanque aí, mano Ô, cês roubaram esse tanque aí ou pegaram? Ô, cês roubaram esse tanque aí ou pegaram? Ô, irmão, cê roubou esse tanque aí? Neto, problemas Ô, irmão, cê roubou esse tanque? O cara não quis falar não se ele roubou a Tech Tiro da direita, Neto Não é você, eles tão brigando entre si Hum, vou participar dessa briga aqui, hein, Netzenio Claro, hein Achou a Techzinha? Não, eles tão negativado no outro morro, véi Então nem vale a pena a gente ir aí, mano, olha o gás Não, eles tão vindo Eles tão... Aí, tá vendo? Tomou duas, um cap e um peito e não caiu, eu acho, véi Dá pra não ficar vendido aí, mano Sim Ai, eles tão brigando com eles Tá em mim Ah, então é o do dele Tem uma em baixo Tem uma em baixo Tem uma em baixo Tomou uma, tomou uma Tomou uma Tô vendo outra na esquerda Tomou capa Caiu, mais outra capa Vou botar uma direita aqui, ó Já vi Ai, vou cair Nossa senhora, ele jogou bem Tô ficando full Tem uma nele Já foi Boa, boa, boa Vou lá buscar aquele capa atrás dele, mano Eu vou buscar o colete do outro Que eu dei só capa A gente tem morro pra jogar ainda Esse cara aqui é corajoso, mano Ele tomou o tiro e... Continua atirando Ele jogou bem, jogou bem esse cara Ele não joga mal, não Ai, colete 3 melhor que o meu, sabia Eu fiz aqui, ó Tem um cara aqui, porra Pensava que era tu Ah! Oh, mano Na moral, velho Ah, não tem nem o que fazer, né Só aceita mesmo Cara, sim Por que aquele cara tá ali, velho? Isso daí é só... É o famoso só aceita Caralho, velho Era os cara que eles tavam atirando Que eles tavam brigando Ai, meu coração Vou buscar uma água, velho Caralho, tem que aceitar mesmo, mano Que porra, velho Não, só play aí Só play aí Mano, parabéns Jogou demais Ganha, ganha aí, Tec Ganha essa daí pra nós Mano, tá pedindo muito O cara tá de tanque aí, velho Explodiu Tem mais um perto aí Roubou a munição Ah Ah, pensei que eu tinha derrubado Eu parei de atirar, velho Ah, que quanto... Olha o capa colete de 3 Olha o capa do cara Dois capa, Neto Dois capa nele Ai, NT, velho NT, mano Ruim Sou ruim Eu não vou jogar mais de AK, não, velho Tá louco Pô, a galera quer ver o replay do tanque, Tec Depois é que lembra Ah, depois a gente vê Dropou, dropou sim Aonde? Vou ver agora Falei pra tu, pô, que veio Veio no morro de trás, Teczão Puta que pariu, Teczão Veio no morro de trás de cima lá, Teczão, ó Nossa, velho Nossa, velho Olha lá Literalmente do nosso lado, velho É, mano Eu falei que eu tinha visto vindo, mano Ah, Ticzão Tava chato Tava me xingando pra caralho Que não vai de cima, não vai de cima, não vai de cima Só que já tava lá na ponte, né? Nossa, tava literalmente do lado Cuidado Czão zoai Tchau